Boa noite, vou ser rápida, viu gente? Prefeito não, respeito os servidores, já me cumpre seu papel. Falta respeito de tanta gente de tanto lado, né? Fica até difícil falar em respeito. Eu até diria que quem tem que explicar porque nós ficamos sem pãozinho com manteiga é o PC dele. É o PC, ou não é? Voltou o café e o leite, mas o nosso pão com manteiga é o PC, não voltou. Nós é que ficamos no prejuízo, então como você marcou uma reunião aí com o sindicato, vamos ver se você resolve esse impasse agora, porque a CPI do pão não saiu, nada se esclareceu e o servidor ficou no prejuízo. Está rindo, Valdir? É verdade, cara. Dá uma força aí, retoma a CPI do pãozinho, vê se resolve. Você que voltou agora também gosta dessas coisas aí, tem tempo suficiente para isso, para que de repente auxilie a prefeitura a conseguir comprar o pãozinho com manteiga do servidor. Não é verdade? Concede uma parte, vereador, só para fazer um registro? Qual parte? Quando votou a CPI do pão aqui, eu não assinei a CPI e eu convoquei o secretário para prestar esclarecimento. Fui criticado várias vezes a questão do pão de ouro. Aí o que deu o pão de ouro? Quem está pagando ali embaixo? O sindicato tinha que estar discutindo isso daí sim para resolver o pão de ouro, para voltar para os funcionários. Verdade, vereador Rubens Nunes. O Guilherme veio aqui para trazer uma fala, até ele já se retirou da sessão, importantíssima de um segmento que merece todo o nosso respeito, vereador Paulinho Palmeira. Queria parabenizar o Guilherme pela fala dele. Queria dizer, Guilherme, que eu, vereador Paulinho Palmeiras e o vereador Geraldinho Canguçu, estávamos conversando, enquanto você falava, a respeito dos projetos que você traz, desse tema que você traz à tribuna do LGBT. e nós vamos dar entrada no projeto, no projeto do Dia Mundial de Conscientização e Combate à Homofobia, à violência. Porque, gente, cada um tem direito de ser o que é, como quer ser, como quer viver, e a gente tem que respeitar. E a gente tem que não permitir que essas pessoas sejam violentadas diariamente por isso. Não é, vereador Paulinho? Então, vamos sim trabalhar nesse projeto, Guilherme. Sei que você já andou conversando com alguns vereadores aqui da casa, e a gente vai dar sequência, sim, nesse projeto. Kelly Cristina, da Secretaria da Educação, que esteve aqui se manifestando, a partir da semana que vem a população tem 10 minutos para usar a tribuna da casa. E é bom que venham todos para expor, não é? E tem 10 minutos para falar, tempo suficiente para expor. E cada um, como fez hoje o Guilherme, como fez hoje a Kelly, cada membro da sociedade brasileira, desde que cumprido, eu não sei qual dos requisitos dos projetos aprovados, que o presidente vai definir como parâmetro aqui, ele vai ter que pegar os dois projetos lá essa semana, e vai ter que definir quais são os critérios. Nós temos dois processos com critérios diferentes. Vamos ver como é que a coisa vai ser estabelecida. Tenho certeza que o presidente desta casa, a vereadora Eduardo Gelme, com um pouquinho mais de tempo, vai poder pegar esses dois projetos, revogá-los através de um novo projeto que venha de uma maneira clara. Só espero, vereador Eduardo Gelme, que neste novo projeto, o senhor não diminua o tempo da população. De novo, de 10 minutos para 3 minutos. Porque a gente não quer isso. A gente faz emenda de novo, não é, vereador Paulinho Palmeira? Urgência da Prefeitura e resolver o problema da interdição da Rua João Midoeta. Acabei de redigir ali um ofício para o PC, que quer mexer na questão da Rua 9 de Julho. Naquele... 9 de Julho não, Nicolau Von Zubem. Depois dos 50, a coisa fica difícil. Naquele trecho da Nicolau Von Zubem, que compreende a Avenida Nossa Senhora de Lourdes, sentido Anhanguera e Capela Centro. Nós estamos tendo um enorme transtorno no bairro, nas ruas centrais e principais do bairro da Capela, por conta da interdição da João Midoeta, que tem obrigado os motoristas, que frequentam toda aquela região da Meliado Campos, Distrito Industrial, que vêm de outras cidades ali, em Dayatuba, etc., São Domingos, a fazerem a utilização da Estrada da Boiada e Estrada da Capela, sentido Centro-Bairro, certo, vereador Niu Ramos? E isso tem tornado impossível o fluxo de trânsito ali, tem causado longo congestionamento na Estrada da Capela. Acho importante esse trabalho que o vereador PC está fazendo, de tentar tirar o estacionamento de um lado da via da Rua Nicolau Von Zubem, só que a gente precisa, Edson PC, vereador, pensar que a diminuição de uma faixa de estacionamento também vai prejudicar muito os pais que levam as crianças na creche de Anastácia, de manhãzinha, que é, gente, é intenso ali a movimentação de veículos desses pais, e aí também não vai ter onde os pais estacionarem. Então, de repente, a gente cobre um santo para desvestir outro. Então, concordo, falei para ele, assino o ofício aí, mas há que ter estudos técnicos aprofundados para que a gente descubra um santo, não descubra o outro e resolva os problemas de trânsito que a gente tem na capela. E que a gente está falando aqui há uma eternidade, vereador de Ramos. E aí, eu não sei se vai sair aquele projeto de alargamento daquela via da Estrada da Capela, naquele trecho próximo ao Pontilhão, logo após a escola do SIC Eduardo Von Zubem, que eu estou vendo a limpeza de um terreno lá, eu não sei se efetivamente é para a abertura de mais uma via. que eu falei para vocês que até agora eu também não entendi para quê. Vereador, permite uma parte? Nem por onde? Pode falar. Ali é, segundo informações, a construção de umas galerias para... Escoamento de água. Não, lojas. Galerias de lojas. Ô, louco, vai aumentar o trânsito então? Sim, com certeza. No bairro da Capela. Com certeza. Ei, misericórdia. Olha aí, Rafael Von Zubem. Dizem que parece que é uma galeria de lojas aí. E vai aumentar ainda mais o trânsito. É complicado. Bom, enfim. Retirada de entulhos de construção civil na cidade. Gente, por conta de necessidade de regularização do espaço que a Prefeitura tem. Tinha, tem, né? Mas precisa regularizar. Edson PC apresentou alguns problemas na tribuna com relação a esse espaço de depósito de NERTS, de material de construção civil. E pelo fato disso estar interditado, entre aspas, porque a Prefeitura tem que fazer ações ali, esse material vai se acumular por toda a cidade. Então, Edson Carlos Ruiz, porta-voz do Prefeito Municipal Jaime Ferraguti, faça um comunicado a toda a população de Vinhedo que vocês não vão estar retirando o entulho de construção civil, porque está interditado lá o local. Que vocês não têm aonde pôr e que as pessoas vão ter que esperar um tempo, porque não há previsão. Então, hoje eu liguei no CERM e não há previsão de quando o CERM vai fazer esse trabalho de retirada de entulho de construção civil. E, para finalizar, eu gosto de, de vez em quando, fazer alguns momentos de reflexão. Falar algumas coisinhas aqui, ou deixar de falar algumas coisas na tribuna, mas fazer uma reflexão. Então, vamos lá. O silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se empoleriza, quando escutamos calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a grandeza do perdão, que se cala e espera o tempo. Eu não sei quem é o autor. Os créditos desse texto não são meus, mas eu gostei. E tem um outro aqui, da Cecília Esfalci. Não há nada mais inteligente e favorável nessa vida do que entregarmos nas mãos de Deus qualquer causa e esperarmos dele a sua justiça como resposta. Fácil? Realmente não é. Mas a paz só se abriga em uma consciência tranquila, que sabe esperar o tempo passar, sem fazer besteiras, sem revidar. Cecília Esfalci. Boa noite.